Fala aí pessoal, tudo jóia? Estou trazendo hoje aqui um vídeo explicativo de como funciona É o computador de bordo aqui do nosso Honda City É um modelo 2010 Essa versão vai desde o 2009 até o 2014 O que vai mudar é só a iluminação aí do painel Mas o computador de bordo aqui, o displayzinho acaba sendo a mesma coisa Ele está explicando para vocês aí como é que é o funcionamento dele Como vocês podem analisar mais aí ao centro Tem essa barra que ela fica oscilando E mais abaixo o AVG seria em relação ao consumo médio E a gente briga bastante aí para estar aumentando esse valor Amigo, antes de dar continuidade aí ao vídeo Eu gostaria de estar te passando uma dica Na qual facilitou bastante a minha vida E de repente pode ajudar você também Se você é como eu, que gosta de carro Gosta de andar de carro Gosta de personalização E a grana está um pouco curta De repente você pode usar isso a seu favor Eu tenho um Honda City LX 2010 Na época eu adquiri ele a 25 mil reais E a tabela era 32 Depois disso veio a pandemia E subiram os preços Hoje ele está em 42 Mas enfim, isso aí não vem ao caso Já imaginou você ter o conhecimento da arte De comprar e revender carros Para ganhar aí 4, 5, 6, até 7 mil reais Em apenas uma revenda Se isso te interessar Eu vou estar deixando um link No topo dos comentários Que mudou a minha vida E de repente pode mudar a sua também Beleza? No caso aqui Eu estou usando combustível etanol Então a gente não vai conseguir médias muito boas Mas é só mais uma explicação Para vocês entenderem como é que funciona Vou estar zerando aqui Nesse botãozinho ultramoderno Para zerar ele Tem que levar ele até o trip Aperta e segura Ele zera Aqui o trip vai dar a distância Que você andou até o momento Então eu vou estar colocando ele no AVG Que é o consumo médio Que a gente mais se preocupa aí No caso como vocês podem analisar Já apareceu ali 23.5 Mas é ilusório essa média Como eu acabei de zerar E eu estou mantendo a barrinha ali próximo do 20 Então ele vai manter esse consumo médio aí O que acontece pessoal? Muita gente Às vezes acaba lançando na internet Um consumo médio meio fora do padrão Como vocês podem ver O meu consumo médio já está baixando Então como é que a gente entende Como é que é o funcionamento Desse consumo instantâneo Que essas barrinhas Vocês podem estar analisando Tem o zero Conforme eu tiro o pé A barrinha ela se enche por completo Como o carro está embalado A gente consegue encher ela por completo Conforme eu piso A barrinha vai diminuindo E consequentemente o consumo aumenta Ele começa em zero Aí tem um pontinho Próximo é entre o 20 É o zero Aí tem um ponto entre o 20 Aí mais um ponto Entre o 20 e o 40 Como é que o displayzinho aí ajuda a gente a economizar Por exemplo Eu estou numa rodovia aqui Estou mantendo 80 km por hora Então se a gente quer ter uma média De pelo menos 15 km por litro A gente tem que manter a barrinha Mais ou menos ali onde ela está Ou se você quer uma média de 10 km por hora Você tem que tentar manter a barrinha ali Próximo do ponto Vamos ver se eu consigo aí Consegui estabilizar Para que ele faça em torno de 10 km por hora Então é só uma explicaçãozinha aí Para quem tem dúvida em relação Como funciona o consumo instantâneo Instantâneo aí do Honda City Esse percurso que eu estou fazendo aqui agora Eu consigo manter ali o acelerador em 20 Aí é onde eu consegui manter o pé numa posição Que a barrinha ali fique próximo do 20 Ou seja Faz com que o consumo médio de 14 Ele comece a melhorar É um caminhão aqui atrás de mim Com bastante pressa Mas ele que ultrapassa Estou mostrando para vocês como é que funciona Só para vocês sentirem que agora vai começar a subir Aí a quantidade de km por litro Ou seja O consumo vai melhorando aí Eu vou fazer mais um pedaço aqui Mantendo a posição do acelerador no 20 Para que vocês podem ver Que a tendência aqui do consumo médio É só estar aumentando Como eu falei anteriormente Muita gente Às vezes acaba jogando um consumo médio Nas redes sociais aí O pessoal fica todo apavorado Ah, mas meu carro não faz isso Então está aqui o segredo É dessa forma que eles conseguem Um consumo médio Um consumo médio bom Eles zeram o trip Aí o carro já está descendo Aí anda lá Um quilômetro Ou dois quilômetros Que seja de morro abaixo Aí consegue médias Bem favoráveis Então assim Para quem quer Fazer com que o Seu carro fique mais econômico É só manter essa barrinha O mais cheia possível Se é um percurso Se é um percurso Na qual você consegue Deixar o carro embalado E manter ali O pé do acelerador E essa barrinha ali Próximo do 20 Vocês vão ter essa média aí Essa média que está aparecendo Para vocês Aqui no caso Eu estou usando o etanol Como eu falei anteriormente Então devido a isso Ainda está em 16 Se estivesse na gasolina Provavelmente estaria Bem próximo do 20 Mas A gente sabe que Às vezes acaba sendo Ilusório Um percurso desse Por ser um percurso Bem pequeno Então é para a gente Ter uma noção Ideal aí De um consumo médio O certo Para ser calculado Isso É andar aí Pelo menos 100 quilômetros Aí sim Você vai ter Um consumo médio Mais verídico Para se lançar aí Para pessoas Para ser parâmetro Para outras pessoas Porque como vocês puderam ver Nesse vídeo aí De 6 minutos e 20 Até o momento É É um consumo médio Muito favorável Por ser etanol Mas obviamente Que se eu tenho Um percurso aí De 100 quilômetros Isso aí vai cair bastante E vai ficar lá Em torno de 12 Né Isso falando De maneira Alta Né Isso sendo bem otimista Né Como vocês podem ver Como eu já entrei Aqui dentro da Da cidade Um percurso Mais lento Já começou a cair A média E a tendência É cada vez Cair Para mais Então é só um vídeo Explicativo Para quem tem Dúvidas aí De como é que funciona No caso O consumo Instantâneo E o consumo médio Aí do Honda City De ano 2009 Até 2014 Beleza pessoal Valeu